Fala rapaziada, bom dia, boa noite, boa tarde, começando mais um vídeo aí da TV O Verde pra você. Vim mostrar hoje aqui um vídeo muito legal do Abel Ferreira e uma entrevista, a segunda parte na verdade, de uma entrevista que ele deu pra um site, um site que é muito famoso por entrevistar técnicos de futebol. E essa segunda parte ele falou muita coisa legal, eu vou colocar aqui um trecho da entrevista pra vocês verem, mas ele falou muita coisa que vale a pena, todo palmeirense tem que assistir. Taca na tela aí pra gente ver, Batata. Eu quando cheguei fui-me falar com, fui-me reunir pessoalmente com a direção, aqueles relatórios que nós tomamos a fazer das características dos jogadores, que sabemos como é que eles jogam, como é que eles atacam, como é que eles defendem, técnica, tática, física e mental, quando um treinador pede um relatório de um jogador e vem tudo, a direção entregou-me o meu relatório, olha, este é o teu relatório como treinador. E eu nunca tinha visto um, às vezes, disse, ah, eu sou assim, jogo assim, não é? Foi curioso ver, foi por isto nós te contratamos. E logicamente que nessas reuniões, eu fiz também a minha pesquisa, eu fiz também as minhas perguntas, eu liguei também para as pessoas que eu conheço, não imaginava que num ano ia estar em oito finais e ganhar quatro, não há um ano e poucos meses, não imaginava, eu vivo muito presente, ou aqui ou agora, de forma muito intensa, agora tenho convicção naquilo que eu acredito, tenho convicção no meu trabalho, tenho convicção na minha equipe técnica, acredito nos meus jogadores, e logicamente quando eu aceitei e vi treinar um clube desta dimensão que luta por títulos, eu sabia que era o que me estava a faltar a mim enquanto treinador, porque eu sei que sou novo, mas se as pessoas forem ver a quantidade de jogos que eu já tenho, eu tenho quase 500 jogos feitos, quase 500 jogos feitos, é muita coisa, é muita experiência acumulada, é muito erro feito, é muita asneira feita, é muita aprendizagem, é muita experiência, e eu cheguei a uma altura da minha vida que senti que para dar um passo, porque até os melhores o dizem, o Guardiola diz que ganha porque tem os melhores jogadores, e nós sentimos que para lutar por títulos era preciso também dar um step nesse nível, poder treinar os melhores jogadores também, e o Palmeiras ia te proporcionar isso, trabalhando também com jovens, que é algo que também me fascina. Top, né rapaziada, vale muito a pena assistir a entrevista inteira, eu vou colocar o link aí embaixo na descrição do vídeo, são 20 minutos aí de entrevista, ele falando porque que veio para o Palmeiras, como que foi a contratação dele, enfim, assiste aí, recomendo mesmo. Valeu, um grande abraço para todo mundo, deixa o seu like, se inscreve no canal, e bora, valeu! E aí E aí E aí